De verde e amarelo, os manifestantes se reuniram em frente à sede da Polícia Federal em Goiânia. A manifestação representa o povo brasileiro nas ruas. O movimento foi realizado para demonstrar apoio ao ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, depois que o site The Intercept divulgou supostas trocas de mensagens entre ele e o coordenador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol. A divulgação questionava a conduta de Moro e dos procuradores do Ministério Público Federal. Mas eu entendo que a própria Constituição Federal, ela diz que provas ilícitas, e não se tem prova da licitude dessas mensagens, até porque elas comprovadamente foram adulteradas, então eu discordo totalmente de utilizar essas provas para poder ter algum viés jurídico. Os participantes apoiavam também a reforma da Previdência, do pacote anticrime e a própria Operação Lava Jato. O mais importante é as pessoas terem noção de que bandeiras partidárias, elas não podem sobrepor a bandeira do seu país. Isso aqui é simplesmente as pessoas que são genuínas. Nós estamos aqui hoje por uma caos, não simplesmente por um partido. Nós estamos por uma caos chamada Brasil. Eles receberam o incentivo de motoristas que passavam pela região. A gente está hoje nas ruas lutando pelo futuro do país. Na manhã de domingo, a manifestação em favor do ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi um dos assuntos mais divulgados na internet. No Twitter, esse foi o assunto mais comentado durante todo o dia. As manifestações aconteceram em mais de 200 cidades de todo o país. E ao nos reunirmos, defendemos as pautas tão relevantes, entendemos que esse movimento reflete a ansiedade da população brasileira. Os apoiadores de Moro caminharam a pé até o Parque Vaca Brava, onde cantaram o hino nacional. E ao nosso site, o Pómero, em torno de Rádio, em torno de Rádio, em torno de Rádio.